Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama Eu sou o Juninho e a gente vai pra mais um giro de notícias aqui no canal Irmão, antes de começar o vídeo eu quero te pedir um favorzinho que é pra você deixar o like aí Não custa nada, é rapidinho, é menos de um segundo, você aperta o botãozinho aí E ajuda demais o canal a crescer, a chegar a mais as caínas e todas essas coisas Se você que é novo aqui e não tá inscrito, se inscreve logo Ou você que assiste todos os vídeos mas também não tá inscrito Porque eu vejo aqui que cerca de 50% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas Isso é normal, então confere aí, se você não tá inscrito, se inscreve aí Pra ajudar a gente a chegar logo aos 50 mil que é a meta do canal aqui, bateu 50k Outra coisa importante é que se você puder se tornar membro do canal Tá aí logo embaixo escrito Seja Membro e também tem um link na descrição Você vai ajudar bastante o canal aqui a crescer E ainda poderá participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp para quem é apoiador do canal Então conhece um apoiador e ajude o canal Machão da Gama E agora sem mais enrolações, vamos direto para todas as notícias de hoje Você tem acompanhado a Copa América? Se você está acompanhando a Copa América, sabe que ontem o Brasil eliminou o Paraguai E se você quiser saber de tudo que aconteceu no jogo, todos os detalhes Confere a cobertura completa da OneFootball O link está aqui na descrição para você conferir OneFootball Cobertura especial na Copa América Esse jogo do Brasil de ontem, que inclusive teve um minuto de silêncio Em homenagem ao nosso atleta Tales, que nos deixou na semana passada Foi uma gaffe que a CBF cometeu na última partida De não fazer um minuto de silêncio para o jogador Isso pegou muito mal aí nas redes sociais, os vascaínos cobraram muito A galera cobrou lá a CBF, a Globo, todo mundo E deu certo essa cobrança porque nesse último jogo contra o Paraguai Foi realizado um minuto de silêncio para o Tales Justíssimo e merecidíssimo, já que ele foi campeão pela seleção de base do Brasil Fica aqui mais uma vez o meu abraço à memória do Tales E aos seus familiares, que ele esteja num lugar aí melhor e em paz Vamos falar de coisa boa agora, que é o tema principal do vídeo Clássico confirmado em São Januário Isso mesmo, Vasco e Fluminense está confirmadíssimo para São Januário No sábado, dia 20 de julho E atenção para a mudança no horário A partida será realizada às 11 da manhã E agora eu vou explicar aqui o porquê da partida ser às 11 da manhã Já que ela estava marcada para a parte da tarde Já se estendendo para o fim de noite O Vasco está com um probleminha aí, pois a CBF pediu para o clube mudar e acrescentar mais refletores em São Januário Como o clube não ia conseguir fazer essa troca e adicionar mais refletores a tempo dessa partida contra o Fluminense Para não ter que mudar de local, para não ter que levar para o Maracanã ou para o Engenhão O Vasco solicitou à CBF para que a partida fosse às 11 da manhã A CBF aceitou o pedido, então Vasco e Fluminense está confirmado para São Januário Sábado, dia 20 de julho Às 11 da manhã Muita gente estava com medo aí da partida não se realizar em São Januário Falando que a CBF não ia permitir que o Vasco mandasse seus clássicos em São Januário Por conta daquela confusão contra o Flamengo em 2017 E isso é meio que uma falácia, porque mesmo depois daquela confusão O Vasco continuou mandando o clássico em São Januário contra o Fluminense e contra o Botafogo Os jogos contra o Flamengo não foram mais realizados em São Januário Geralmente vai para o Maracanã ou até mesmo fora do estado do Rio de Janeiro Esse clássico contra o Fluminense está confirmadíssimo para São Januário Não deve mudar de local Agora contra o Flamengo, apesar de estar inicialmente marcado para São Januário A gente não sabe se realmente acontecerá na colina Até porque o Vasco já tinha vendido o mando de campo desse jogo contra o Flamengo Para aquela empresa do Rony, não sei se vocês lembram dele O Vasco na época vendeu a partida contra o Corinthians Que foi levada lá para Manaus E essa contra o Flamengo Que na teoria também seria levada lá para Manaus Agora a gente não sabe depois de toda essa confusão aí com a empresa do Rony Se isso vai continuar de pé Se vão tirar mesmo esse jogo de São Januário Se vai acontecer em São Januário Ou se vai acontecer no Maracanã Mas agora falando especificamente desse jogo aí contra o Fluminense Muito bom que seja realizado em São Januário O Vasco é muito mais forte em São Januário do que em outro lugar Então para mim, o Vasco tem seu estádio Tem que mandar todos os jogos em São Januário mesmo Tem que mandar contra o Flamengo em São Januário Contra o Fluminense, contra o Botafogo em São Januário Lá é onde o Vasco consegue se impor Consegue com a força da sua torcida somar pontos Então é importante sempre jogar em casa Lembrando que a torcida do Fluminense terá direito apenas a 10% dos ingressos Ou talvez até 5% dos ingressos como aconteceu nos últimos anos Se for apenas 5% dos ingressos no jogo da volta No segundo turno, quando o Vasco enfrentar o Fluminense Provavelmente no Maracanã a torcida do Vasco também vai ter direito aí Só a 5% dos ingressos Sistema aí de reciprocidade Se o Vasco der 10% no Maracanã teremos 10% Se der 5% no Maracanã teremos 5% Mas esquece meio a meio no Maracanã Não vai ser possível jogar 50x50 Já que o Vasco está exercendo um mando de campo em casa Em São Januário contra o Fluminense Então meio a meio no Maracanã Não existe essa possibilidade E muito provavelmente também Já que teremos apenas uma cota pequena no jogo da volta Muito provavelmente o Vasco terá que colocar sua torcida No setor norte do estádio Essa briga aí que já se arrasta há alguns anos Mas é isso Vasco e Fluminense confirmado em São Januário Mudando de assunto Vamos falar um pouquinho de política agora Porque hoje é um dia importantíssimo Para o futuro do Vasco da Gama Pois esta sexta-feira O Conselho Deliberativo do Clube vai se reunir Para votar O empréstimo de 20 milhões Que o Vasco solicitou para poder fechar o seu ano Tem que acontecer essa aprovação do empréstimo Para que o Vasco consiga solicitá-lo aos bancos E aí consiga arcar os seus compromissos como salário E o outro tema que também é importantíssimo É a votação para redução da taxa de adesão do sócio geral Que é o sócio que dá direito a você votar para presidente do clube Hoje esta taxa é de R$ 2.000 E nessa votação a sugestão de alguns conselheiros É que ela caia para R$ 750 Então se acontecer mesmo essa redução A expectativa é que o Vasco consiga aumentar aí o seu quadro social Que mais gente se associa na modalidade de sócio geral E com isso também consiga ter mais sócios votantes Participando aí da vida política do clube diretamente Além disso esse valor aí de R$ 750 Poderá ser parcelado em 5 vezes Eu acho importante demais que essa votação tenha um desfecho positivo Para que abaixando esse valor Dando uma popularizada A gente sabe que R$ 750 também ainda é muito dinheiro Mas já abaixando Eu tenho certeza que muita gente vai poder Se associar e participar da próxima votação Aí para presidente do Vasco Então fica aqui também o meu pedido Para vocês né galera Todo mundo aí cobra que o Vasco facilite Para o torcedor se tornar sócio Se realmente acontecer a redução dessa taxa de adesão De R$ 2.000 para R$ 750 A torcida tem que abraçar essa causa também E se associar Se você não pode pagar os R$ 750 Se você quer muita grana Muita gente não tem como pagar Você pode ajudar sendo sócio gigante Tem modalidades aí a partir de R$ 8 por mês Então cabe no bolso de todo mundo Todo mundo pode ser sócio gigante E ajudar o Vasco Porque o Vasco precisa muito dessa grana Mas vamos aguardar aí O desfecho de hoje à noite Dessas duas votações importantíssimas R$ 20 milhões aí do empréstimo E a redução do sócio geral Espero que esses conselheiros consigam resolver Da melhor forma possível para o Vasco Mudando de assunto de novo O Vasco amanhã no sábado Tem um amistoso contra o Rio Branco do Espírito Santo Lá no Espírito Santo Então torcida capixaba Vá lá compareça E prestigie o nosso Vasco da Gama Um amistoso importante para o Vasco voltar a atuar Voltar a pegar ritmo nessa preparação aí Para o retorno do Campeonato Brasileiro Carparado sem jogar até lá É complicado Tem que jogar mesmo Tem que fazer amistosos E colocar a equipe para rodar O Vasco já fez o jogo treino contra o Madureira Venceu por 3 a 0 E agora tem esse amistoso No Cléber de Andrade Contra o Rio Branco do Espírito Santo Até o momento a gente não tem aí Informações sobre transmissão Provavelmente não vai passar em um lugar Se acontecer de alguma emissora transmitir esse jogo Eu aviso aqui nos comentários do vídeo Deixo aí para a galera poder acompanhar Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje A gente fica por aqui Se você assistiu até agora Deixe a sua opinião nos comentários O que você achou de Vasco Fluminense Marcado para São Januário Dessa votação aí para redução da joia do sócio geral E o que mais você quiser comentar Fique à vontade aí De dicas, sugestões, qualquer coisa Deixe nos comentários Tamo junto Saudações das Cainas Conto com o seu like Mete logo o dedão aí E dá esse like Até a próxima Tchau 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 Tchau